Eu sei que agora quer voltar para mim Só não sei se ainda sinto o mesmo por ti É que agora eu voltei, não sei se me quero ou aqui Já não é o mesmo, não É difícil, mas não vou desistir Essa hora ainda vive em mim Senhor, quando falhei e hoje eu já pensei Se ainda vive em ti, se vive em mim Existem noites que eu prefiro pensar Eu não te conheci, não é tanto te amar Mas eu quero mudar com ti Estarei para sempre aqui Mas te acolhar que este é o meu lugar Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha-te beijado mais do que uma vez Tinha-te tocando mais Tinha-te sentido mais Como se fosse a última vez Se eu pudesse recuar mais do tempo Trazer de volta todos os nossos momentos E te rezar cada segundo Como chorar um Só para nos ver aqui Se foi erro a escolha, não dá para esperar por ti Não importa agora, só resta aceitar Esquecer e seguir Sinto que o meu coração Está na tua mão E tu só queres brincar Brincar Não há uma noite em que eu fique sem pensar Só por tuos teus lábios e no teu olhar Não sei se quero mais chegar Já não sei te amar O meu peito já não é o teu lugar Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha-te beijado mais do que uma vez Tinha-te tocando mais Tinha-te sentido mais Como se fosse a última vez Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha-te beijado mais do que uma vez Tinha-te tocando mais Tinha-te sentido mais Como se fosse a última vez Tinha-te beijado mais do que uma vez Ai, se eu soubesse Ai, se eu soubesse Que era a última vez Tinha-te sentido mais do que uma vez